A pandemia completa um ano no Brasil. Em Confresa, segundo a diretora da UPA, é o pior momento que estamos passando. No início, no primeiro pico da pandemia, nós não tivemos tanta gente procurando atendimento, tanta gente internada, tanta gente nas UTIs como agora. Então a gente pode dizer sim que nós estamos pior do que a primeira onda. Segundo o boletim epidemiológico número 359, são 1.650 casos confirmados para o Covid-19. 1.519 pessoas já estão curadas, 108 em tratamento domiciliar, 3 na UTI e 5 na enfermaria e 30 óbitos já no município. E parece que as pessoas estão ignorando a doença. Ontem teve jogo pelo Campeonato Brasileiro, as pessoas aglomeradas sem usar máscaras. Antônia explica que os profissionais estão cansados e ela está revoltada com a situação. Chega a ser até desumano a quantidade de pessoas que a gente está atendendo todos os dias. Ontem nós tivemos 117 atendimentos médicos de consulta, fora a questão das medicações dos pacientes internados também. Então, assim, chega a ser desumano o que a população, a gente vê a população fazendo, né? Porque, assim, é uma total falta de respeito com a própria vida, com a vida das famílias, com a vida da população e muito menos com os profissionais que acabam trabalhando incansavelmente para tentar manter a saúde dessa população que procura o atendimento. As UTIs de Água Boa, todas ocupadas. No estado de Mato Grosso, 83,9% das UTIs estão também ocupadas. Resta somente 67 leitos de UTI em todo o estado para atender os 141 municípios. Como já foi feito um levantamento, a gente está hoje, eu acho, se eu não me engano, são 67 vagas somente para o estado inteiro, né? Nós somos 141 municípios, então, assim, você vê que a gente já não está tendo mais essa quantidade de vaga para a UTI. Então, essa é uma preocupação que a gente acaba já nos despertando para essa preocupação, porque a gente tem todos os dias. Essa semana foram três, hoje a gente está com um paciente internado aguardando a UTI aérea para ir para Cuiabá. Então, assim, essa semana foram três pacientes regulados, né, e saíram para fora. Então, a gente já começa a ficar muito preocupado com essa situação. Ontem, dia 25, foram 117 atendimentos na UPA. Segundo a diretora, o município pode entrar em colapso se continuar da forma que está andando. Hoje nós estamos, a saúde já está cansada, está há um ano trabalhando, né? Então, assim, já estão os profissionais cansados e eles não vão dar conta se a situação continuar evoluindo do jeito que está, a saúde realmente não vai dar conta. Eu falo não vai dar conta profissionais físicas, pessoas físicas, não vai dar conta com medicação, não vai dar conta com oxigênio, não vai dar conta com vagas de leito. Então, assim, a gente está vendo o que pode, prevendo o que pode acontecer no futuro. Então, assim, o que a gente pede da população é um pouquinho mais de respeito. Eu acho que é respeito. Respeito ao cobrar, o comerciante, ele precisa, está na hora do comerciante nos ajudar a cobrar o uso da máscara e da população. A gente vê os comércios, quase todos já não estão cobrando mais o uso da máscara, já não estão mais cobrando as medidas que estão no decreto, é só cumprir as medidas que estão no decreto. Eu acho que isso é um pouquinho de respeito que nós, como profissionais de saúde, merecemos.